Vou pegar o Eric Que é pequenininho Vamos entrar aqui Já tô vendo que ali em cima tem um bloquinho dourado Pronto, com a personagem feminina Que pula muito alto Agora vai dar pra pegar, gente Peguei mais um bloquinho Dourado Legal, hein? Hahaha Vamos continuar A galerinha pediu e eu vou continuar live Só peço uma coisa a vocês, gente Uma super, hiper, ultra, mega Boa, dura no like Opa Vamos ajudar esse carinha Deixa eu ver Como é que a gente vai ajudar ele, hein? Faz tanto tempo que eu já me esqueci Ah, tenho que consertar aqui É só pegar um dinoss... Haha, que dinossauro o quê? Um personagem Deixa eu ver... Esse personagem conserta Conserta aí, carinha Muito bom Temos mais um bloquinho dourado Dá licencinha Hahaha Vamos pegar uma carona Olha só, gente Hahaha Ele é muito pesado Vamos Vamos de par aqui Cê falou, sauro Vou ganhar mais um bloquinho dourado aqui Corre Corre Vai, paquice falossauro Muito legal, hein, gente? O paquice falossauro é muito rápido Corre Vai Corre Minha nossa distância é muito grande De um pro outro Olha só Vai, paquice falossauro Haha Vamos conseguir Ainda tem mais um Eu, hein? Será que vai dar, gente? Não 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 deu Xiii Essa foi demais Hahaha Vou voltar lá Dessa vez eu vou com o corpo sognato Xiii Olha ele aqui Quero ver Quero ver eu não ganhar, gente Dessa vez nós vamos ganhar O bloquinho dourado Eu, hein? Olha só Lá em cima tem um bloquinho dourado Como é que eu vou pegar Aquele bloquinho dourado Ali Deixa eu ver Ih, não dá não, hein? Ih, não dá não, hein? Nossa Quebrei tudo E não apareceu nada aqui Deixa eu ver Qual é o personagem Ah, esse carinha Tudo bem Vou tentar pegar Sem fazer isso, gente Tive uma boa ideia É só pegar esse bebê estegossauro Coloca ele aqui Opa, opa Vem aqui Não é pra correr daqui, não Nossa, gente O jogo não deixa Porque sabe que eu ia fazer isso aqui, ó Haha Vamos dar a forma correta, gente É o jeito Eu ia tentar pegar logo Aquele bloquinho dourado Agora é com ela Pronto, pegamos Vamos ganhar a corrida Com o Corpo Sognato Com ele vai dar pra ganhar, gente Se você apareceu agora na live E ainda não deu seu like Tá esperando o que, hein? Dê um like pra ajudar Agora vai, gente Corre, 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 vai Vai dar, gente O Corpo Sognato corre muito Eu misturei o DNA do Corpo Sognato Com o DNA do Triceratops E olha só no que deu Um dinossauro pequenininho aí Correndo muito Dessa vez Dessa vez eu vou ganhar Um bloquinho dourado Vai Não chegou nem aqui, gente Eu, hein Não deu Minha nossa Tinha uma ponte por aqui Ah, temos que ativar a ponte Pronto, agora Minha nossa Eu tenho que ter 50 bloquinhos dourados Pra poder montar aqui Eu, hein Vamos fazer essa corrida Corre Vai lá, Corre Sognato Pelo menos Essa prova de corrida Nós vamos vencer Minha nossa Bugou tudo Não tô acreditando Vai Vai, Dilufo Sognato Termina a prova Che Não 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 deu, gente O Corpo Sognato Tá aqui embaixo Olha só Bugamos o game Bugamos o game Minha nossa Ficou um personagem ali Ficou um personagem ali Ha, ha, ha Ah, apareceu aqui A пол Minha nossa Pegu Me P 됐ou Opa! Opa! Vamos fazer essa missão aqui. Essa missão com o Dilophosaurus. E conseguimos mais um bloquinho dourado. Legal! Minha nossa! Criamos muitos dinossauros legais nessa live. Vocês têm muito bom gosto. Vou pegar aqui o Triceratops. Nossa! Que bonito, gente! Gostei muito também do Anquilosauro. Olha só! Que bonito o nosso Anquilosauro! Opa! Opa! O nosso Anquilosauro está com o DNA do Triceratops. Olha só! Tá muito bonito! Será que dá pra pegar mais um dinossauro? Opa! Dá licença, minha gente! Ou melhor, dá licença, meus dinos! Xê! Se pegar o Pachycephalossauro... O Anquilosauro some! Vamos tentar, gente! Opa! Nossa! Não dá, não! Não dá, não! Não dá, não! Opa! Xê! Minha nossa! Eu tô querendo pegar um Anquilosauro! Tá difícil, hein! Tá difícil, hein! Caraca, vou conseguir hoje Consegui Xiii, não dá não Agora tem dois para que ser falossauros Tchau para você Vou pegar outro agora Vou pegar o Ankylosauros Nossa, olha só gente Que mistura de cores Está muito bonito Vamos chegando ao finalzinho da live Nossa, foi muito legal essa live Gente Estou querendo achar uma posição Para mostrar todos Xiii, está difícil Pronto, aí está a reunião dos dinos Nossa, está muito bonito gente Olha só, que reunião da hora Comentem aí o que vocês acharam dos dinossauros que criamos Bem galerinha Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou, comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau